Oi gente, tudo bem? Então, tô de volta ao YouTube e agora com uma proposta diferente, nada de tutorial, nada de maquiagem. A proposta agora é falar de moda e dar dicas de moda. Então, tô fazendo essa experiência, vamos ver o que vai acontecer, espero que dê certo, espero que vocês gostem. Então, hoje a pauta que eu escolhi foi falar sobre roupas que modelam o corpo, porque como vocês sabem, não é só comida que engorda, né? Mesmo que você tenha um corpo bonito, bonito, perfeito, se você não escolher a roupa adequada para o seu tipo físico, você pode atrapalhar a sua aparência, a sua silhueta. E tem algumas roupas que vão te ajudar a ficar mais bonita, mais esbelta, com a silhueta mais alongada, e consequentemente mais magra, e tem outras que vão prejudicar. E uma das peças que podem te ajudar muito nisso, que é vedete no nosso guarda-roupa, é o jeans. O jeans pode ajudar muito nessa coisa de modelar o corpo, né? E a primeira coisa que a gente tem que ficar atenta é a altura da cintura do jeans. O que acontece? Muita gente adora jeans de cintura baixa, calça jeans de cintura baixa. Só que o que acontece? Se você não tem um corpo perfeito, uma cinturinha fininha, que não tem nenhuma gordurinha sobrando, o que vai acontecer? Essa calça mais baixa, ela vai ficar abaixo dessas gordurinhas, né? E ela vai apertar e vai marcar. Você vai colocar uma blusinha, vai marcar o seu pneuzinho. Então, não é uma roupa, não é uma calça que vai te favorecer. Então, o que eu sugiro em primeiro lugar? É apostar em calça jeans de cintura alta. Por quê? De preferência, pelo menos a cintura na altura do umbigo. Porque ela vai tapar esses possíveis pneuzinhos e deixar você com o corpo mais modelado, mais bonito. Então, primeiro, vou mostrar essa calça aqui, tá? Ó, vocês podem ver que ela tem uma cintura bem alta, tá? Retinha. Vai chegar no seu umbigo e vai deixar a sua cintura modelada. Outra coisa que ajuda também, na hora de ficar mais magrinha, é escolher um jeans escuro. Um jeans preto, por exemplo, é super elegante, chique, ideal pro inverno que vem aí. E, além do mais, o preço também emagrece. Então, aposta na nossa calça jeans de cintura alta e de cor preta, que não tem erro. Só que, além disso, hoje a indústria da moda, ela investe muito também nas peças funcionais. Então, hoje já tem jeans com função modeladora, né? Então, como é que ele funciona? Ele é assim, ó. Ele tem a cintura alta também, como o outro jeans que eu mostrei. Só que ele tem essas cavas aqui do lado, ó, que ajudam ainda mais a modelar a sua cintura. Mais do que um jeans de cintura alta. Esse jeans, ele ainda ajuda a levantar o bumbum. E, por fim, você vai ficar com o corpo muito mais bonito. Essas duas calças que eu mostrei aqui são da Rossell, que é uma marca catarinense. Mas a Colt também possui uma linha de jeans, assim, funcionais. Que é a Luxury Collection, se eu não me engano o nome. E ela também tem essa proposta de levantar o bumbum e modelar o corpo. Então, eu sei que muita gente gosta de jeans de cintura baixa, né? Mas, gente, aposta no jeans de cintura alta. Eu nem tenho jeans de cintura baixa pra mostrar aqui, porque eu não uso jeans de cintura baixa. Eu não gosto. Eu acho que o jeans de cintura alta é muito mais elegante, vai te deixar muito mais bonita. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova proposta de vídeos. E, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Convido também a se inscrever no meu canal. E, se tiver alguma dica, alguma sugestão pra um próximo vídeo, deixe seu comentário, que eu vou gostar bastante. Até a próxima!